E é isso aí meus amores, mais uma vez aqui no Camarim com Camila Cleo. E lembrando vocês que o primeiro programa foi aqui na Adriana Mello e eu tive a presença dela nos contando um pouquinho sobre a sua estrada. Pois bem, achei muito bacana trazê-la novamente com coisas diferentes, mesmo porque naquela época o programa ia só para a televisão. Hoje em dia ele já sobe para o meu canal, que é o mundo inteiro que assiste, acompanha. Então eu quero que essa linda, essa querida Adriana nos conte um pouquinho. Nós estamos sempre nos cenários delas, modificado, né, Dri? Que você muda o tempo todo. É, tentando sempre mudar um pouquinho. Se apresente para o público novamente. Ah, então. Então, eu trabalho com decoração, já tenho quase 12 anos. Faço isso com um prazer enorme. É realmente um apreço que eu tenho por esses detalhes e gosto muito, sou detalhista, sempre gostei. Diz as histórias, né, que desde pequena minha mãe disse que eu sou assim. Então, como se explicar porque gostar tanto de arruma aqui, arruma ali, cada cantinho tem o seu toque, né? Então, eu falo que tudo isso fez parte, desde pequena, de mim. Então, aflorado ficou porque eu dei um pouquinho de asas. Como eu falo sempre, decoração é uma coisa que é de cada um. Um tem um gosto, um gosta do branco, outro gosta do preto e outro gosta do bege. Então, são detalhes. E aí, as pessoas vêm e vão se identificando. Graças a Deus, eu estou na estrada, me identifico com pessoas noivas, festas de aniversário, casas e vou decorando, vou fazendo um pouquinho de cada. Então, ali, assim, a Adriana, ela tem uma reputação, digamos assim, flagrante em festas, na região toda, festas lindíssimas. Mas, além disso, você decora casas também, Adriana? Então, hoje, muito menos porque o meu tempo é muito curto e não é, assim, uma má vontade, é realmente uma falta do tempo. Como uma casa exige muito mais porque é o seu habitat. Você está lá, você abre a porta, você entra para dentro e você tem que estar feliz dentro daquele lugar. E tem pessoas que decoram a casa, chegam na casa e não conseguem ficar lá na sala porque tem que subir no quarto e ficar lá vendo TV porque não se sente dentro daquele lugar, sua casa. Então, a decoração de casa, ela é muito mais delicada e é sentimento. Então, eu falo que envolve um núcleo familiar. Então, não é um gosto só do decorador que vai se impor. Vai ser hábitos, costumes, jeitos, pessoas moram ali e eu tenho que olhar para elas e entender elas para daí eu moldar a casa dela. E olha como é diferente, né? Totalmente. Porque, realmente, uma decoração de uma casa, de certa maneira, a casa será, vamos supor, eterna, né? Você vai colocar ali o seu gosto para viver um tempo. Agora, uma festa, uma noite, Adriana, como é que é fazer isso? É, é assim, quando a gente faz a primeira conversa, às vezes senta até duas, três vezes a mais para a gente montar uma proposta. Essa proposta montada, ela foi lapidada pelos detalhes que a noiva me passa, então eu vou moldando. Aí ela já me passa referência, às vezes, de outros decoradores renomados dentro do mercado, que hoje nós temos uma qualidade muito bacana dentro do nosso estado de São Paulo e até mesmo no Rio de Janeiro, né? Que tem vários decoradores. O Vic é de lá, então ele traz uma coisa muito brasileira, escandaliza nas cores e é uma referência que eu falo que... Que eu tenho referência porque eu acho divino. Então, essas pessoas, elas trazem os sonhos. Então, ela fala, ah, eu acho bonito, eu queria ir, mas será que isso com isso? E eu vou lapidando. Aí tem pessoas que procuram saber mínimos detalhes. A gente tem um trabalho que, às vezes, por hora, no papel e na nossa conversa, eu coloquei essa peça. E, no entanto, eu tenho uma outra peça que eu vejo com o meu conhecimento, com o meu entendimento, que ela é mais bela e mais adequada àquele momento. Eu não vou me hesitar em levar, porque, com certeza, ela é maior. Ela é melhor e ela vai posicionar a mais. Ela agrega melhoria. Um bom decorador, ele não vai desprezar o seu trabalho, ele vai querer valorizar o trabalho. E esse bom decorador, ele tem que sempre prestigiar o quê? Aquele cliente. Então, naquele dia, a minha cabeça está só envolvida com eles. Mas, assim, para o público entender, Dri, vamos lá. Vocês aí de casa, né, vocês querem fazer uma festa. Vão procurar uma decoradora. A Adriana, ela tem um acervo gigantesco de peças. Ou vocês já terão um norte nas cabecinhas de vocês, ou ela lhes dará. Vocês falam, cheguei aqui cru, não sei o que fazer. Você tem um arsenal de guerra, de tantas peças, não é assim, Adriana? E aí, você que vai fazer uma planta para eles, uma planta no papel, digamos assim, uma planta, viu, gente? Mostrando o ambiente, não é isso, Adriana? Os esboços. Os esboços. Para que ele se enquadre naquele ambiente da festa dele. É assim, só para vocês entenderem, gente. Mais ou menos isso. A gente, eu faço como uma plantinha baixa, aquela uma que antigamente só era daquela forma. Hoje tem 3D e tudo mais. E isso requer daí um arquiteto para estar fazendo. Não há necessidade. Porém, quem quer, faz. Aí, o que que acontece? A gente designa detalhes que são importantíssimos e cruciais. Entrada. Flores. Flores. Móveis. A mesa do bolo, que ela é sempre estupidamente maravilhosa. É, independente de aniversário, casamento, bodas de ouro, seja o que for. Tem que primar pela mesa do bolo. Do bolo. A entrada, que é um lugar que ela aconchega, que já dá aquele primeiro impacto de beleza. E aí, aquele living, como a gente está aqui num living, pra gente se sentir confortável. Aquilo acolher dentro da festa. Que são 4, 5 horas, que vai te elevar dentro de 4, 5 horas, gente. Não é pra uma vida. É um momento de extremo prazer que você está se dando ao luxo de dar. Ou pra você, ou pros seus filhos, ou pros seus pais, seja qual for. Né, Adriana? Amigos, é. Amigos, sim. Familiares. Então, aquilo vai estar lá dentro durante aquele período. Tem festas que se sente um pouco, uma hora, duas horas a mais. Porém, não é essa a questão. É a questão que a gente tem que trabalhar antes disso, pra fazer tudo isso ser impecável. Esse é o trabalho do decorador. Ter todos os detalhes, os mimos, o capricho, o cuidado. É como eu falo, né? Eu participo todo ano, duas, três vezes de algumas feiras. E aí, quando eu vou lá, eu falo que é o meu parque de diversões, né? Então, agora, esse ano, a gente fez alguns investimentos em peças maravilhosas. Trazendo pra quê? Pra melhorar a beleza dos detalhes de uma festa. Então, são vasos, garden, mesa, poltrona, tapeçaria, mesa de bolo, um aparador, uma bela estante, uma peça charmosa. E tudo isso vai se agregando, vai se detalhando. E o acervo vai crescendo, claro, né? Mas pra quê? Pra chegar no dia e a noiva falar, mas eu tenho isso. Eu consigo. Entendeu? Não tá só lá na revista, mas eu tenho várias peças que dão essa funde, uma decoração charmosa pra tudo. Então, tudo isso é feito com esse carinho escolhido a dedo, né? Que você imagina uma feira gigante pro Brasil, pra América Latina, que é a maior da América Latina. Eu vou lá, como se diz, né? Ai, meu Deus. Porque lá tem muita cenografia. Então, é pontos de referência. E você que gosta do que é bom, você quer saber o quê? Trazer sempre o melhor. Aham. O seu cliente. Claro. Mas aí você, claro, né, gente? Vocês vão descobrir comigo. Eu quero fazer uma festa. Guardei pra isso um X, vou fazê-la. Você, como é que você faz? Você faz orçamentos A, B, C, D, E. Aí você tem materiais mais barato pra uns. Claro. Mais caros pra outros. Então, você consegue abranger um leque maior de pessoas. Claro. Pra agradar todos. Níveis sociais. Claro. Porque é lógico que a gente tem o casamento enorme, o médio e o pequeno. Isso é fato. E outra, os casamentos pequenos são lindos. Eles ficam maravilhosos. Hoje a gente tem muita peça que a gente adequa. Tudo, detalhes. Que dentro daquele orçamento vai ficar rico e fino da mesma forma. É só ter o carinho. O apreço pelo trabalho. Porque não é porque esse custou tanto. Ah, então não tô nem aí. Não. É isso que as pessoas têm que entender. O carinho é todos. A sua mão de uma artista que eu é, você vai fazer um casamento com um espaço menor pra menos pessoas, com um valor menor, mas porém com o mesmo brilho, com o mesmo savoir-faire, digamos assim. Fazendo coisas lindas ali pra um casamento menor, digamos assim. Isso. Isso, tem que ter. E todas as noivas, não foi uma, não foi duas, é vinhetinha dentro do meu Instagram, é a hashtag minha que sempre eu falo, as minhas cinderelas, as minhas princesas, as encantadas. Então, todas elas são especiais. E Camila, dentro disso, indiferente, elas são pessoas. Então, entre o orçamento de uma ter tanto e o outro ter tanto, elas são pessoas. E eu tenho o mesmo respeito por ambas. Então, eu acho que a gente tem que deixar isso claro. Porque é tão gostoso. E eu fiz várias festas de noivas assim que eu me surpreendi. Eu falo, é tão abençoado. Tanto carinho, tanta coisa que envolve. E festas que eram pequenas e tomaram proporções muito grandes. Eu tive festas que foram tão, uma coisa tão delicada. E ela repercutiu tantas postagens, tantos compartilhamentos. Por quê? Pela beleza. Parece que as pessoas veem além. Veem o carinho, entendeu? Então, e às vezes uma festa, nossa. E tem a beleza, tem tudo, a curtição e tudo mais. Mas parece que, às vezes, uma menor ficou tão bonita quanto. Tão bonita quanto. Então, não podemos falar mal de nenhum. Jamais. Mas me fala uma coisa que o pessoal deve ter dúvida, né? Para você dar uma diretriz, um norte para quem quer, de repente, partir para fazer uma festa, né? Certo. Apesar de que, você sabe o que eu fiquei sabendo? Que as pessoas, elas fazem, o alto índice é de casamento. Que é uma vez na vida, vamos supor. Até você pode casar duas vezes, mas talvez você não faça uma festa tão grande. Do que aniversários e, né? Com certeza. É o casamento. O casamento é mais importante. Então, vamos lá. O pessoal em casa quer ter um vetor. Eles vão procurar o decorador, o cerimonialista. Como é que é isso? Explica tudo, pessoal. É assim. Hoje, o mercado, ele apresenta vários ícones. Até tem uma brincadeira que eu falei assim que o noivo chegou para mim e ele disse assim, eu estou muito preocupado. Aí eu falei, ah, é? Mas o que está acontecendo? Ele falou, não, é porque a lista de fornecedores está quase ficando do tamanho da lista de convidados, se eu pensar. Fornecedores serão. Daí. Todo mundo que fará com que essa festa dê certo. É. Foi uma brincadeira dele. Porém, é assim. Existe o cerimonial, existe a decoração, existe a iluminação, existe a banda ou DJ. Aí existe hoje o pessoal que faz a adesivagem, que é toda a parte de impressão visual, para pista. Se tiver que nem eu tenho os meus carrinhos, adesivo os carrinhos. Tem cooler, adesivo os cooler. Então, assim, tudo personalizado. Além disso, o espaço, buffet, o bar, chinelos. Você está contratando uma empresa para fazer os seus chinelos. E a gente tem uma carga de história, de conhecimento, assim. Então, a gente tem uma noção de o trâmite que todos eles precisam. Uns importam mais com uma coisa, outros com menos. Tem os doces, tem o bolo. Ah, não ligo para a música, eu ligo para o buffet. Ah, não ligo muito para o buffet, porque o meu pessoal não come muito, mas bebe demais, eu ligo para o bar. Não ligo. É isso mesmo? Não tem isso? Tem. Ah, é o pessoal antigo, mais velho, bodas de ouro. Então, só decoração e descanso, conforto, chinelinho de dedo. Não tem? Com certeza. Puf, espela. Então, depende do que o seu convidado... Isso. Dará valor ali para uma festa. O foco naquilo. Então, mas todos eles vão se agregar. Então, assim, o trabalho das pessoas é averiguar. Averiguar o que você tem dentro da sua cidade que ela te oferece. Tá. Né? Porque hoje a realidade é uma só. Tudo que você traz, você tem custo, você tem logística. Assim como eu vou para fora também. Independente disso, porque eu também saio muito de avaré para fazer. Porém, tudo isso, o trâmite se custa e se soma. Então, se soma, alguém paga, que é o cliente. Então, a gente tem que valorizar um pouco mais a casa. Não é verdade? Nós estamos dentro de avaré, que antes tem a gente que dizia, nossa, não tem nada para alugar, não tem nada para não sei o quê. Hoje eu sou uma, tem outros que também tem. E tem vários. Vários. Tem decorador? Tem também. Tem buffet? Tem também. Tem cerimonial? Tem também. Ou seja, pode encontrar por aqui. Por aqui. E todos têm um sincronismo. Ou é mais o decorador e o cerimonial que tem que ter mais? Porque você não tem que ter um sincronismo com o buffet. Você não tem que ter sincronismo com a banda. Você tem que ter um sincronismo com o cerimonial. Então, eu tenho, na realidade, o que fica marcado dentro de uma festa? Vamos lá, gente. Eu já casei, já batizei, vamos ver vocês aí. Então, a decoração, ela, de uma certa parte, hoje é tida pelas noivas como o coração pulsante da festa. A decoração. Claro. A decoração. Então, como eu fiz há anos atrás, hoje não mais, não mais exerço nada disso, do cerimonial. Porém, tenho toda a cartilha, sei, de cor e salteada. E o que rege para fazer uma boa elaboração de uma festa é ter um bom cerimonial para que ele seja a ligação de fazer a sincronia do cronograma toda organizada para o dia, ver todos os fornecedores chegando, se está tudo ok, prestar atenção nos detalhes, ver os fornecedores e tal. Mas isso é, não ser barreira, ser ajuste e acertar pontos, e não empecilho. O que acontece hoje no mercado é que existem pessoas que elas ficam, ai não, mas isso vai dar errado, ai não, não, eu não estou lá para dar problema, eu não estou lá para causar um problema. O cerimonial, se diz, ele está lá para levar a solução, e não achar óbvio em cada coisa. É, isso, assim como a decoração, e também isso entra na regra da iluminação, do som, de todos. Porque os fornecedores têm que estar em comunhão. Em uníssono, ali, todo mundo. Unido, nós estamos por um casal lá dentro. E o casal não tem que ter problema. O casal tem que estar libertado. A Adriana diz fornecedores, né? Se todos os fornecedores trouxerem um problema para o casal, ó, não vai dar certo essa iluminação. Ah, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, ó, impede o trajeto do pessoal do buffet. O casal vai ficar louco, porque ele já está no estado de alma, estreante, né, e nervado. Verdade. Então, eu trabalho, olha, eu trabalho há tanto tempo, eu já trabalhei com Ns empresas, que eu já trabalhei, passei por eles, e eles por mim. E nunca mais tive o prazer de estar com eles de novo. Porém, tem alguns que vai uma, duas, três, quatro. Tem eventos que, nossa, já centenas. Então, assim, a gente tem isso. Então, essa diferença, que desde um que você vê todas as vezes o fim de semana, você vê mais, e um que você nunca viu, o que que está ali dentro? O que que joga? O respeito. A consciência pelo trabalho do que o noivo e a noiva precisam. Entendi. Se isso tiver dentro da festa, a festa vai sair maravilhosa. O problema tem que ser solucionado. Eu não posso, como você mesma disse, levar uma dor de cabeça, e ninguém pode. Nós temos que sentir, pensar, porque estamos em várias cabeças. Ninguém isso, todos juntos, né? E resolver. Para que a coisa aconteça. É. E os noivos, assim como os pais, porque eu falo que mãe de noiva é noiva, né? É, é mais sonhador ainda. Então, a gente fazendo o detalhe de arrumar, colocar e se unir para ajudar, não tem festa que dê errado. Ah, não tem. Daqui a pouco. Então, eu quero que você volte nos contando. Então, curiosidades. Eu acho coisas, além que enriqueçam as pessoas que querem saber mais sobre fazer uma festa hoje em dia, mas também nos conte algumas, alguns entremeios da sua vida. Que foi de alijamento mesmo, que não deu, não causou. Porque nós, gente, de verdade, antes de finalizar o primeiro bloco, o convidado, quando ele vai a uma festa, ele está vendo todo mundo sorrindo, só que ele não sabe o que aconteceu antes, a montagem disso tudo, tá? E os problemas que deram. Mas também conto a vocês, novamente, o que é montar uma festa em uma arena aberta, sem nada. E é o que está em valor hoje em dia. Tá bom? Daqui a pouco. Abertura Abertura